Música Nós continuamos acompanhando a eleição de 2018 e hoje nós estamos aqui com o Sérgio Vitor ele é candidato eleito a deputado estadual pelo partido novo. Te agradeço a presença aqui no jornal. Eu que agradeço o convite Que bom. E a gente gostaria de saber primeiramente um pouco da sua campanha como que foi a sua campanha qual foi o balanço que você tinha feito antes da apuração de votos. Você esperava receber esses quase 20 mil votos aí? 30 mil né? 29 mil e... 909 Olha, como empreendedor e alguém indeterminado eu vim com a intenção de ganhar não só participar mas jamais esperava ter uma ter um resultado tão positivo na primeira candidatura eu nunca fui candidato, decidi ser candidato em fevereiro desse ano, participei do processo seletivo e eu acho que o maior meu maior trunfo foi conseguir engajar muitos voluntários de altíssima credibilidade e quanto mais gente boa vinha no percurso mais gente eles traziam então eu cheguei no final da campanha com mais ou menos 400 pessoas me ajudando nas redes sociais no WhatsApp, Facebook ligando pros seus amigos pra conseguir angariar votos eu brinco que a minha candidatura eu fui só um pedaço dela né? eu represento um grupo de pessoas muito grande que se engajou pelos nossos ideais e princípios e você esperava que o Partido Novo fizesse mais representantes na região? como eu estou no Novo desde 2015 e quando eu entrei sem pretensão nenhuma política eu realmente acredito nos valores e princípios do partido e eu sinto e eu sou suspeito pra falar eu sinto que o que a gente diz é bom senso de reduzir custo e privilégio de acabar com o curral eleitoral de não usar dinheiro público eu achei sim que as pessoas iam aderir mais e a gente ia ter mais representatividade mas de qualquer forma eu estou muito contente com o resultado do partido na sua primeira eleição desse porte a gente conseguiu eleger bastante gente e qual que é a importância inteira agora um deputado novato e um partido novato aqui na região? o partido é novo mas as ideias são muito sólidas né? agora a gente tenta trabalhar do mesmo jeito que foi a campanha em conjunto com a população para garantir que o que a gente está propondo consiga ser efetivo consiga ter resultado porque não adianta só também viver de discurso agora a gente tem que ir para a prática e conseguir executar pelo exemplo primeiro e aí eu apresentando bons projetos para que isso vire realidade eu fiquei contente com a candidatura com a eleição da Letícia também vamos ser colegas de Assembleia Legislativa eu queria mais representatividade do Vale eu lutei muito pelo voto regional mas infelizmente que bom que pelo menos que a gente conseguiu manter a representatividade na Assembleia mas pelo número de eleitores que a gente tem poderia ser mais pessoas eleitas e quais que são as principais ideologias do partido novos? o que que fez com que você quisesse se filiar a esse partido? primeiro a ideia de entrar de participar mais da política veio porque eu percebi a necessidade como cidadão de participar mais e eu me peguei numa situação reclamando demais da política e não lembrava nem quem eu tinha votado na última eleição para deputado estadual e federal então pra mim ficou claro que eu era parte do problema e não parte da solução depois disso eu comecei a me engajar a MAPS como voluntário como filiado o que que me atraiu no partido novo? foi o único partido nos últimos 30 anos que não veio de dissidência política não foi duas pessoas importantes do partido que brigaram e um migrou para criar um novo não, foi feito por pessoas comuns a forma correta indo para as ruas coletar ficha coletar assinaturas para a abertura do partido um processo que demorou 5 anos o segundo é o fato de a gente não usar dinheiro público para se financiar então a gente não usa um real do imposto de ninguém para se financiar a gente acha imoral usar dinheiro do imposto das pessoas para bancar a nossa vontade de ser político isso tem que ser feito conquistando voto a voto e apresentando boas ideias tem uma governança no partido como a gente não usa dinheiro público cada filiado paga uma taxinha por mês de forma voluntária isso é muito importante para o novo porque faz com que o filiado participe ativamente da vida do partido se você paga 29 reais por mês para ter a Netflix, por exemplo se a Netflix tira as séries que você gosta você cancela a sua assinatura no novo é bem parecido se os políticos param de cumprir o que eles estão prometendo os filiados saem e o partido perde financiamento isso é importante porque faz com que os políticos e os dirigentes cobrem muito e garantam que as coisas certas sejam feitas acho que esses são os principais diferenciais e sobre essa polarização que a gente vive no país o novo já declarou que não vai apoiar mesmo especificamente mas que é contra o PT como que você avalia isso? você acha que agora não tinha que se posicionar ou você? olha, eu na verdade acho muito chato essa cobrança de que todo mundo tem que se posicionar o tempo todo acho que o partido deixa bem claro as suas ideias e valores infelizmente o candidato preferido indicado pelo novo não teve chances a gente colocou lá os dois candidatos com maior rejeição no pleito para o segundo turno mas eu estou de acordo com o novo eu respeito a opinião do novo mas eu acho que as pessoas têm liberdade para se posicionar acabei de ver uma notícia aqui um posicionamento do novo para os candidatos que a gente obviamente tem liberdade para se posicionar eu já vi o que o PT foi capaz de fazer e o Bolsonaro é uma dúvida entre a certeza de que vai dar errado e a dúvida eu prefiro ficar com a dúvida eu acho que as pautas econômicas que o Bolsonaro está propondo são melhores do que as do PT e tendo esse contato com o Amoedo como que o partido está se pensando para as próximas eleições? qual que era a expectativa de vocês para a eleição presidencial? eu acho que é extremamente complicado acreditar que daria para o Amoedo se eleger na primeira eleição assim como foi a minha mas o desafio dele era muito maior porque a gente não tem uma base de prefeitos, deputados ainda dando... a gente tem somente quatro vereadores que estão fazendo ótimos mandatos mas a gente não tem uma base ainda para provar de que o nosso discurso pode entrar e virar prática então acho que o desafio dele era muito grande não sei... a gente trabalhou demais como não tem dinheiro público e é tudo voluntário a gente trabalhou demais para dar certo nessa campanha e agora a gente vai sentar e reorganizar para os próximos passos mas com certeza a gente sai fortalecido todo mundo conhece agora o João Amoedo quase todo mundo conhece o partido novo a gente conseguiu eleger um bom número de pessoas e agora a nossa missão é fazer um bom trabalho para mostrar que o nosso discurso vai ser colocado em prática para a gente ter boas possibilidades de eleger prefeitos e vereadores nas próximas eleições municipais E como é que você avalia essa onda ultraconservadora nas eleições deste ano? Olha, eu não consigo ver como uma onda ultraconservadora a gente está bem polarizado, né? Eu vejo muita gente comum que votou no Bolsonaro por não querer o PT de volta Não vejo a maior parte dos votos do Bolsonaro como ultraconservadores Não me assusta porque essa é a democracia, né? A gente tem que deixar as pessoas livres para escolher os melhores candidatos Ruim seria se a gente não pudesse escolher Se existe uma onda é porque as pessoas estão pensando assim Eu me considero um cara liberal defendo as minhas ideias e valores e defendo a liberdade dos indivíduos de pensar da maneira que eles quiserem e preferirem E como que a sua atuação agora na Assembleia poderá ser importante para Tabaté e para a região do Vale do Paraíba? Olha, infelizmente o nosso sistema pune as regiões que não têm representatividade, né? Então, com certeza, isso é um dos meus papéis na Assembleia Legislativa de representar a região Mas, no novo, a gente defende a revisão do Pacto Federativo para que justamente o dinheiro fique no município porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente paga imposto não seria uma votação estadual, mas é um princípio muito interessante é muito mais fácil a gente aqui em São José cobrar do prefeito do que cobrar do presidente ou dos deputados federais, né? Então a gente precisa eleger pessoas que revertam essa lógica para que todas as cidades sejam representadas pelos seus indivíduos, pelos seus cidadãos e pelo imposto arregadado na cidade Enquanto esse sistema não muda os deputados estaduais do Vale, eu e a Letícia, no caso temos uma função grande de representar os nossos interesses de trazer emendas para a cidade apesar de eu mesmo ser contra essas emendas também, né? Porque o papel do Legislativo, na minha visão é justamente fiscalizar o orçamento e não ter o orçamento para poder direcionar diretamente, né? Mas é um papel importante que bom que a gente tem dois representantes e que pena que a gente não tenha um número de representantes suficientes pelo número de eleitores que a gente tem Tá certo, eu te agradeço a atenção e seja bem-vindo sempre o que você desejar Eu que agradeço o convite, fico à disposição Tá certo A gente segue acompanhando as eleições de 2018 em Ovale Música